A CIDADE NO BRASIL Tudo se desfaz se a vida se vai O pranto ali traduz a dor Triste olhar e ver que o fim chegou Mas sei que em breve vamos ao lar Bem junto aos queridos sempre ficar E despedidas que trazem distância e chorar Não mais neste mundo haverá E sem mais adeus junto aos seus viver No amor do Pai Sentir saudades de quem tanto amou Filho que foi e não mais voltou Ao seu grande amigo ter que adeus dizer Pra talvez nunca mais aqui rever Mas sei que em breve vamos ao lar Bem junto aos queridos sempre ficar E despedidas que trazem distância e chorar Não mais neste mundo haverá E sem mais adeus junto aos seus viver No amor do Pai Vamos juntos viver A Deus não dizer E unidos no amor Para sempre com o Senhor Sei que em breve vamos ao lar Junto aos queridos sempre ficar Junto aos queridos sempre ficar E despedidas que trazem distância e chorar Não mais este mundo haverá E sem mais adeus junto aos seus viver No amor do Pai E aí E aí E aí Obrigado.